Oi! Fala oi! Agora são exatamente 7h35, bicho! A rotina fitness já começa no domingo! A rotina fitness já começa no domingo! E é a gente fazer as marmitas da semana. Na verdade, eu não faço todas as marmitas de uma vez no domingo, porque é marmita pra mim, pro Bruno e pra Isis. Então, se fosse pra fazer a marmita da semana toda, eu teria que fazer muita comida. E quem faz é minha sogra. Então, ela faz pra 3 ou 2 dias da semana. E aí, no meio da semana, ela faz mais um pouco e a gente termina de fazer as outras marmitas. Então, vem! Vamos acompanhar como é que é feito essa marmita aí, cara! Isso aqui é carne picadinha? É carne do quê? Alcatra. Alcatra, querido! Tá olhando assim. É carne moída e esse carne moída é com quiabo. Aqui tem os legumes cozidos. Feijão, que é comida de verdade, né, Papito? Feijão é por cima. Feijão é por cima ou é por baixo, gente? Pra mim é do lado. E aí? Feijão por cima ou feijão por baixo? Por cima. Por cima, gente. Feijão... O meu é do ladinho, assim, ó. Tem uma coisinha aqui. Feijão do ladinho. Aí tem frango aqui. E... Ai. O frango. Acho que a gente vai montar as nossas marmitas da semana. E a Manu. Tem a Manu também, que é bem gostosa. Olha lá. Oi, minha princesa! Como vocês vão? As três marmitinhas da Manu, de vidro. As minhas duas aqui, ó. Eu tenho quatro, né? É que a gente não faz marmitas, tipo, às cinco no mesmo dia. A gente faz duas domingo e mais duas depois. E esse daqui é do Gruva. E aí, essa aqui é a minha balança. Paguei 40 reais. Balança de boinha. Ó, eu também não sabia usar a balança, porque me ensinou. Vou mostrar pra vocês como usa. Primeiro você liga a balança. E aí você coloca o seu negócio acima. Aí vai mostrar aqui o tanto que ele tem. Aí você aperta o... T... Terry? Tari? Tara. Tari. Terry. Que Terry? É Tara. Terry. Tara. Tara. Aí ele vai zerar, tá vendo? Aí você pode colocar a comida aqui. Aí o meu, no caso, são 80 gramas ou gramos. Gramas ou gramos? Faz um enquete. Enquete. É gramas ou gramos? Você abre pra experimentar? Eita, que prato bonito. É mais ou menos uma coxa rasa, ó. Vamos ver se é mesmo. Deu 62. É 80. Nossa, tô pegando... Ó, foi mais. Aí você tem que ir tirando a boca mão esquerda. Aí, ó, 80 certinho. Pronto, deu 80. 100 gramas, gramas, de legumes cozidos. Cadê aquele pote marotinho, top? Você devia fazer, chamar Bruno Leodoro. Não posso colocar áudio nem o pau. Vou ter que dublar. Isso aqui tá bem na cara, não tô vendo nada o que eu tava fazendo. 120 gramas de costa de carruíza. 90 gramas de cirurgia. 108 gramas. Nossa, gente. 136 gramas agora. 129 gramas. 123 gramas. 120 gramas. 120 gramas. 121 gramas. Essa é a Manu gritando para ela não quer ir embora. Não é nada difícil não, é ótimo, começo da semana é maravilhoso, cheio de boas oportunidades. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. E eu vou comer agora, vou preparar o meu ovo. Comer dois ovos agora, que é proteína, né galera? Dois ovos com uma platinha de queijo. E doze uvas, pra ser bem exata. Eu vou fazer bolhas, mãe. Quer fazer bolhas? Peraí, mamãe, vai fazer ovo. Você quer ovo com queijo? Você já comeu, né? Seus pãozinhos. Se você quiser ovo com queijo... Pela. Pega uma só, metadinha. Bota aqui, a outra metadinha. Deixo aqui. Aí ele vai ficar parecendo algum pequinho que faz a frigideirinha. Aí eu dobro ele assim, ó. Você já tá dando pra vocês verem? Acho que não, né? Aí eu pego o outro pedaço de queijo. Coloca por cima. Aí ele vai derreter. Filho, ele já passou, meu amor. Tira o do fogo, ela vai queimar. Tá com cheio de queimado. Tá com cheirinho de queimado. Mas geralmente, ó, ele fica bem bonito. Quando eu não tô filmando, né? É bonitinho, tá vendo? Não, não tá ótimo. Não, ficou bem cheiroso. Aí eu poderia tomar café, poderia tomar chá, poderia tomar sucos naturais, mas eu tomo água. Eu gosto de tomar água, não me importa, não. Manu, quer morango? É? Manu já comeu, tá, gente? Tô fazendo só o meu agora. Vocês sabem que eu tinha muita tara, assim, todos os dias eu tomava leite, duas vezes por dia. Leite com bastante nescau, bastante chocolatado. Rigorosamente três bisnaguinhas com manteiga, margarina. Aí a gente tá diminuindo isso. E aí hoje eu como mais ovo mexido, essas coisas assim. Que eu vou mostrando pra vocês no decorrer desses vídeos novos, ó. Doze uvas. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco. Eu lavo elas aqui e ponho nessa... nesse potinho. Ah, que gostosinho. Sua caneta, meu amor, pode pegar. E tá pronto o meu café da manhã. Doze ovos... Doze ovos? Dois ovos com uma fote de queijo mussarela e doze uvas. Lembrando que essa minha dieta é pra emagrecer. Aí você vai falar assim, nossa, dá pra emagrecer mais o quê? Porque a minha gordura, gente, ela vai toda pro quadril e pra pochete, né? O meu rosto, assim, vocês percebem quando eu emagreço, porque ele fica mais chupadinho. Mas quando eu tô muito gorda, assim, engordo bastante, o meu rosto, ele... Você só vê daqui pra cima ou daqui assim, você fala assim, a pessoa tá ainda magra. Mas é porque a minha gordura, ela se estende, ela se espalha por aqui, ó, no quadril, que é enorme e é pochete. Então, como eu tô treinando e a minha vontade é ficar grande, ficar forte, então o que a minha nutri passou pra mim é, primeiro, emagrecer mais um pouquinho. Eu tô com 65 quilos agora, a minha meta é 62, então falta muito pouco. Então essa dieta toda é baseada pra perder esses três quilos que faltam. Três? Eu sou muito ruim de mais e mais. Três quilos. E aí depois a dieta muda, entendeu? Que é pra eu ganhar massa, que é pra eu ganhar músculo mesmo. E é isso. Olha que morango lindo! Tá dando pra ver aí? Tá focando, menino? Ó, meu amor. Moranguinhos. A Manu é dona desse canal, meu Brasil. Minha careira, mãe. É, gente, Manu cresceu, Manu tá enorme. Vamos por outra coisa pra nós assistir? Não, eu dou de dinuês. Dou de dinuês, mãe. Você me enjoo, é desse? Olha o saborinho, pô. Tomou banho, lavou o cabelo. Agora vai papar? Vai papar. Depois é o pipipo, ó. Marmitinha. Ai, que delícia essa marmita. Primeiro papar, depois o pipipo. É um combinado, Manu. É o nosso combinado. Depois de comer. Ó, gente. Tô esquentando a minha marmita aqui. Depois de deixar descongelando. Eu coloquei mais ou menos uns 4 minutos. Mas aí vamos ver, né? Se vai ter que esquentar mais ou não. Ó, gente. Dessa vez, eu nunca comi frango, né? Na marmita. Primeira vez. Aí, eu acho o frango meio seco, sabe? Eu coloquei uma fatia de queijo por cima. Não sei se pode. Me anota, se você estiver vendo isso, você me corrija. Mas é isso, ó. O feijão tá por baixo aqui do arroz. E dessa vez, os legumes estão separados. Os dois. É que essa marmita não tinha posto legumes. Aí eu peguei... Tava congelado na geladeira. Separado e vambora, papazinho. E agora são mais ou menos... Olha que diferente! Tava gravando. Agora são mais ou menos 5 e meia. O meu lanchinho da tarde é 4 e meia. Só que como eu comi tarde, eu almocei tarde. Aí demorou pra dar fome. Aí eu tô comendo esse pãozinho aqui, natural, que minha sogra fez. Da próxima vez, se vocês quiserem, eu... Quando ela for fazer de novo, eu gravo pra vocês. Mas é um pão natural, né? Tem... Aqui dentro tem cenoura ralada. Queijo, acho. Não. Tem cenoura ralada. Fala oi, pessoas. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Fala. Eu tava mimindo. Quero mimir. Quer mimir ainda? Ai, meu Deus. Tô abrindo... Ai! Que ângulo maravilhoso. Dessa blogueira de vocês. Ó, tô abrindo o pão aqui pra mostrar pra vocês o que tem no pão. É... Lembrei. É... O pão... De... É o pão... Esqueci o nome do pão que eu acabei de falar. Com cenoura ralada. Eu não lembro o que tem. Ah! E requeijão light. Mas eu não gostou do pão. Geladinho. Fica bem gostoso. Eu posso comer isso aqui de tarde. Posso comer ovos. Uma fruta. Posso comer iogurte natural. Naquela dia eu como uma coisa pra não enjoar. Eu também não soube de ficar comendo... Eu não gosto de muita coisa. Eu tô perdendo a paciência. Porque se eu gostasse... Eu tinha mais opções. Eu teria mais opções. Mas... É isso. Eu vou melhorando com o tempo o meu paladar. Entendeu? Ó. Sempre pode haver uma grande pista na casa de Annabelle. Gente, temos presas... Ah, gente! É frango! É pão integral, requeijão, oarte, cenoura ralada e frango desfiado. Lembrei. Ai, né? Mas por que você não faz marmitas pra noite também? Olha o que minha sogra faz de noite. Meus amigos, lasanha de berinjela. Vocês já comeram lasanha de berinjela? Isso aqui tá cheirando tão bom. Eu acho que eu nunca provei lasanha de berinjela. Você já comeu, amor, lasanha de berinjela? Então, lógico. Bom demais. E é saudável, né? Porque é molho, carne moída e ao invés da massa é a berinjela. Então agora nós vamos jantar na janta berinjela. Então é isso. Eu não faço as marmitas à noite. Porque de noite a minha sogra faz sempre alguma coisinha mais diferente. E a gente colhe, né? Mas ela já deixou avisado. Vai ter um dia que vocês vão comer marmitas de dia no almoço e na janta porque eu não quero cozinhar. Eu não faço as marmitas.